Daí galera, meu nome é Vinícius H. Neto e esse é o Xadrez Relâmpago. Muito bem, vocês votaram aí, como quase ninguém aí clicou nessa merda da pesquisa que eu fiz ali, só três pessoas e cada uma clicou em uma opção, o resultado foi que, lógico, eu me fodi. Então eu vou ter que agora fazer três vídeos, um que é a Rui Lopes, o outro é o Gambito da Dama e o outro que é a defesa francesa, né? Prometi, agora eu que me foda. Vamos ver a introdução a Rui Lopes aí, também conhecida como a abertura espanhola. Se for procurar espanhola, já disse isso no canal aí, se for procurar espanhola na internet, procura espanhola, espaço, xadrez, né? Alguma coisa assim, porque, né? Senão vai achar a coisa que você não quer. Agora. Então aí, 4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5. E essa aí é a abertura espanhola. Rui Lopes, tanto faz aí o nome. Ela é lá de 1560. É considerada forte pra caralho. Antigamente, antigamente, lá quando ela foi inventada, os caras achavam que cavalo DG aqui em E7 era o que dava pra jogar aqui, que era o melhor aqui e hoje é considerado meio estranho, tá? E por que aqui? Porque, deixa eu voltar aqui um lance. O que que, por que que joga o cavalo em DG em E7 aqui? Porque se jogar um A6 aqui, o medo é que vai tomar, vai tomar, e aí toma o peão aqui, ó. E aí, pretas já tá com o peão a menos. Então, então, é essa, essa é a ameaça, né, entre aspas aí, que existe na Rui Lopes. Né, então vai haver essa troca aqui de bispo por cavalo, e aí o peão de E5 fica desprotegido, tá? Já tem, tem variante com D6 aqui, ah, uma caralhada de coisa aqui, mas é pra defender esse peão. Mais tarde, foi descoberto aqui, né, um, os caras espertos aqui, que dama em D4 aqui, ó, ataca o cavalo, ataca esse peão, o cavalo vai voltar, e aí vai tomar o peão. Então tá recuperado o peão. Ou então, melhor ainda, cavalo em G5, tá? Cavalo G5, vai voltar esse cavalo, vai fazer alguma merda aqui, e aí dama vai tomar o peão de G2. E, né, sucesso. Sucesso aqui, tá bem, bem gostoso de jogar de preta. Tá, então, cavalo de G em E7 ali foi descartado, porque essa ameaça de cavalo por E5, simplesmente não existe. Tá? Agora, nesse momento, nesse momento, né, muita calma aí, trolls. Bom, com isso em mente aí, então, o cavalo de G em E7 tá descartado, porque atrapalha todo o desenvolvimento, né, que esse bispo aqui de F8 aqui fica travado, se eu jogar o cavalo por aqui, o bispo de F8 tá travado, eu ainda posso tirar ele via fianchetto aqui, mas, né, pode ser que eu não queira. E as pretas têm diversos outros lances aqui pra fazer agora, já que não é obrigatório esse cavalo de G em E7, né, então pode fazer um monte de outros lances aí, a gente já vai ver eles. Essa ameaça aqui das brancas, então, de capturar o peão em E5 com o cavalo, ela ainda existe, tá, mas não nesse momento, tá, não agora. Depois de alguns lances, por exemplo, depois de um roque aqui do lado do... De um roque branco aqui do lado do rei, ou tirar alguma outra peça aqui, dependendo de como vai ficando a configuração do tabuleiro, pode haver esse cavalo por E5 aqui, depois da troca, tá. Em algumas variantes modernas, as pretas decidem se livrar dessa ameaça aqui, só jogando simplesmente um A6, aí o bispo vai lá pra A4, aí joga B5. E aí não existe mais a troca, né, porque o bispo aqui é obrigado a vir pra B3, e aí não existe mais a troca de bispo por cavalo, tá, e não existe mais o medo de perder E5, tá, só que causa uns problemas posicionais aí, tipo, esse bispo aqui em B3 impede que as brancas joguem, as pretas joguem bispo C5. Isso aqui eu já mostrei, tem uma armadilha aqui, vou deixar o link aí, ó, aqui nessa posição, cavalo por peão, cavalo por cavalo, e aí D4, aqui branca tá bem agressiva, bem desenvolvida, vai recuperar a peça, né, e vai ficar muito bem posicionada aí depois dessa, é, depois desse duplo aí em D4. O peão, deixa eu voltar aqui então, esse peão aqui, ó, tá em B5, pode facilitar a iniciativa de ataque na lado da dama, tá, então lá pra frente no jogo, brancas podem, deixa eu só mexer uma aqui pro meu tabuleiro maldiçoado, deixar eu jogar, aí, então começar um ataque aqui com A4, tá, e aí ir com um ataque massivo aí, constante pela ala da dama, algo que vai ser bem difícil aí de se virar com as pretas, justamente por estar com esse peão em B5, se esse peão tivesse em B7, lá quietinho no canto dele, é, tava melhor. A vantagem, pra não dizer que é só desvantagem, fora sumir, né, essa possibilidade de troca e perder o peão de E5, existe a possibilidade de fianquetar o bispo aqui por, por B7, né, e aí, né, agiliza a vida aqui também, né, não é só coisa horrível, né. Em algumas variantes aqui, essa casa de C5 fica um pouco fraca, tá, porque, né, as pretas podem, as brancas podem assumir essa casa aqui, e se o peão não puder vir pra D6, aí fica difícil de tirar a peça que tá ali, em C5. Existem dezenas de variantes da espanhola, e vamos discutir ela melhor aí na, nos próximos vídeos, tá, porque é coisa pra caralho. O que dá pra adiantar já é que a gente pode dividir aí, meu, grosseiramente as variantes de, as variantes em, peraí, deixa eu voltar aqui, só pra vocês entenderem o que que é. Aqui tem as variantes com a 6, aí, sem a 6, as com troca de bispo por cavalo, sem a troca, Rui Lopes aberta e fechada, que é importante aqui, que vai ser um cavalo aqui por E4, mas a gente vai ver um outro dia aí. Se você quiser ir já se aprofundando nessas linhas, procure estudar o ataque Marshall, tá, eu acho que ele é o mais famoso aí, espanhola aberta e fechada, além de defesa Stainitz, sei lá como fala esta porra, só procurar por esses assuntos aí, eu vou fazer um vídeo assim, que eu tiver um tempinho aqui, eu faço mais um vídeo sobre essas variantes aí. E é isso aí, galera, dúvidas, perguntas e trollagens aqui embaixo nos comentários, se inscreva pra receber as novidades do canal, que toda segunda-feira tem finais e sextas aberturas, clica aí na sua tela pra ver mais um vídeo do canal Xadrez Relâmpago e bom xadrez a todos. Falou!